11 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil. Foi em Guaíba, na região metropolitana. O comboio com mais de 20 viaturas se deslocou até a cidade de Guaíba, na Grande Porto Alegre. O destino, um campeonato de som automotivo em uma área de lazer que reúne centenas de jovens e lojas de equipamentos sonoros. A polícia cercou o local. A operação teve apoio aéreo. Os agentes revistaram todos os veículos com som extremamente alto. Alguns usavam baterias roubadas de empresas de telefonia, que têm mais potência. Eles colocam essas baterias para dar mais potência ao som grave, né? E ela tem uma duração de cerca de três meses, então o som fica bem potente. O objetivo da operação da polícia é recuperar essas baterias, que pertencem a companhias telefônicas. Elas ficam onde estão as antenas de transmissão. No momento que são furtadas, a região fica sem o sinal. Foram apreendidas 14 baterias utilizadas por operadoras de telefonia, algumas identificadas pelos técnicos que acompanharam a ação. 11 pessoas acabaram presas em flagrante por receptação qualificada. Crime que pode dar até oito anos de prisão. A polícia realizou a operação após receber muitas reclamações de furto de baterias de telefonia na cidade. Durante a ação policial, foram entregues folhetos mostrando quais os tipos de baterias que não podem ser comercializadas. Também vai ficar como uma lição e uma forma didática, porque estão sendo distribuídos folhetos avisando que as pessoas que estão cometendo esse tipo de fato, vai haver prisão, vai haver crime. Muitos espectadores da competição ficaram surpresos com o que viram. Muita gente pega e não sabe que é proibido, mas mesmo assim usa. Mas eu aconselho a usar sempre bateria para som mesmo.